Pois é, pessoal, a justiça impediu a realização de um réveillon liberal numa cobertura de Copacabana. E liberal aqui não é no sentido econômico, é no sentido de costumes, sexual. Vamos entender esse assunto e ver isso do ponto de vista da ética libertária. Afinal, se a pessoa está no apartamento dela, ela não pode dar uma festa do jeito que ela achar melhor. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, ex-socialista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Não é nenhuma grande novidade aqui no Rio de Janeiro, isso não, tá gente? Não sei se vocês sabem, mas aqui tem muitos apartamentos, que são apartamentos, prédios de apartamentos normais, mas que em um apartamento ou outro funciona uma casa de massagem, funciona um puteirozinho, uma coisa discreta e coisa e tal. Tem muito comum no Rio de Janeiro isso. Em Copacabana, então, meu amigo, é assim. Eu acho que é a principal atividade... Eu não sei, posso estar enganado. Mas a minha impressão é que a principal atividade econômica de Copacabana é essa. É a galera dos quartinhos lá nos apartamentos, lá dos vários prédios e coisa e tal. Mas enfim, qual que foi a história? Uma cobertura em Copacabana, nesse prédio aqui, é um prédio na rua Figueira do Magalhães, então é perto da praia, não chega a ser de frente pra praia, mas é perto ali da praia. E esse prédio tem uma cobertura muito grande, muito bonita, dá pra ver aqui, né? E o pessoal tava fazendo justamente a cobertura mix, um réveillon liberal. Ia ter shows de sexo, striptease, não sei o que lá, troca de casais, tem a coisa toda lá, né? E vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu não sou conservador, eu sou um libertário. Eu acho que essas pessoas... Se todo mundo ali é maior de idade e tá ali de livre, espontânea vontade, meu amigo, façam o que quiserem fazer. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, o que o pessoal reclamou aqui, né? O que foi o caso do condomínio? É que parece que essa briga já tá acontecendo há bastante tempo, né? Dentro do condomínio tem gente que reclama, porque acaba tendo um fluxo muito grande de homens nessa cobertura, porque, lógico, tinha essa festa específica no réveillon, mas fora desse período, fora do réveillon, também funciona lá um puteirozinho ali, sei lá, não sei como é que eles chamam, né? Uma casa de liberdades sexuais ali, né? Então, entrava muito homem no prédio, coisa e tal. Até onde eu sei, meu amigo, você não tem nada contra. As pessoas estão entrando, estão indo no apartamento do fulano lá, meu amigo, é apartamento do fulano, isso não tem nada a ver com isso, né? É direito de passagem pra propriedade dele. É lógico. Se uma dessas pessoas causa algum mal-estar, eles falam aqui em determinado ponto que, ah, não, que tem muitos que vêm e saem bêbados e vomitam no elevador e coisa e tal, esse tipo de coisa, evidentemente, o vizinho que foi visitado tem que indenizar, tem que pagar pelo prejuízo que os eventuais convidados dele tenham feito dentro do condomínio. Mas fora isso, o direito de ir na casa e ir no apartamento não tem como ser restrito, né? E agora, de novo, também tem outro aspecto que entra aqui, que é o seguinte, segundo alegam os moradores, isso estaria violando a convenção do condomínio, né? Isso que eu falo que é a grande diferença entre o imposto e o condomínio, né? Quando você paga condomínio, não é a mesma coisa que você pagar imposto. Imposto é roubo. Não tem lógica nenhuma. Você não assinou nenhum contrato e você é obrigado a pagar imposto. O condomínio não. O condomínio você assina um contrato. Todo prédio tem um contrato, uma convenção de condomínio, e você é obrigado a aceitar aquela convenção pra comprar um imóvel naquele condomínio, né? Tipicamente, como é que isso acontece? No momento que você faz o prédio, que você constrói o prédio, as pessoas que compram já recebem essa convenção inicial, e depois elas podem, evidentemente, se reunir e alterar. A convenção tipicamente exige a totalidade, 100% das pessoas pra alterar o contrato inicial do condomínio. Além do contrato inicial, você pode ter regulamento interno, pode ter algumas outras coisas que são mais flexíveis, que basta a maioria simples na reunião de condomínio, você altera aquilo ali, né? Enfim, o condomínio funciona dessa forma. Mas o ponto importante aqui é que você aceitou aquele condomínio quando você comprou aquele imóvel, né? E o que eles estão alegando é que esse tipo de atividade no prédio seria contrário à convenção do condomínio, não poderia ser permitido, e, portanto, o dono do apartamento tem que ser proibido de fazer isso, né? Eu não tô a par do caso, eu não li todas as informações aqui, então eu não posso dizer quem tem razão e quem não tem razão. Do ponto de vista mesmo da ética libertária, o que acontece é isso, né? O contrato do condomínio é um contrato que tem que ser respeitado. Porém, o direito de passagem é um direito de passagem assegurado, você não pode bloquear uma pessoa que tem um prédio no seu condomínio de receber pessoas e delas sair do apartamento dela. Você pode bloquear um monte de outras coisas, você pode limitar um monte de outras coisas, mas esse movimento você não pode, porque isso fere o direito de passagem, como a gente já explicou, está intrinsecamente ligado ao direito de propriedade, né? É lógico, como eu falei também, tudo tem que ser indenizado. Então, se, por exemplo, um apartamento tem um som muito alto, o som alto é uma externalidade negativa. O convidado vomitando no elevador é uma externalidade negativa. Tudo isso, o condomínio que foi responsável tem que indenizar o condomínio por conta disso. Enfim, mas pelo que eu entendi aqui, o que consta aqui, o que os moradores estão reclamando não é propriamente do som, não é propriamente das pessoas, é do ambiente que fica, segundo eles, maculado com esse tipo de instituição funcionando ali, né? Eu não sei não, cara. Se pegar esse aqui, eu pego a letra, eu acho que não sobra um prédio em Copacabana que não tenha pelo menos um apartamentozinho lá fazendo algum tipo de serviço desse tipo. Pode ter uns que são mais abertos, né? E fazem mais propaganda. Pode ter outros que são mais reservados e não fazem tanta coisa, mas que eu vou te dizer pra você que ali em Copacabana, meu amigo, às vezes entram homens, grupos de homens, cinco ou seis pessoas de uma vez, dizem que vão visitar as primas. Exatamente. Enfim, eu não tenho nada contra isso daqui, mas o meu ponto que eu falo é esse. Contrato é contrato. Esse ponto aqui eu não sei exatamente se tem realmente o problema ou não, né? Eu não tô trabalhando no caso, eu não sei dizer pra vocês. Mas, enfim, essa é que é a ideia, né? Infelizmente cancelaram o Réveillon Liberal da galera. Pô, achei chato, porra. Caramba. Réveillon Liberal, pô. Que bacana. E além disso também, a guarda municipal desmobilizou uma festa clandestina na praia de Copacabana, né? Ou seja, o pessoal tava fazendo, tava preparando. Essa festa tem já há vários anos no Réveillon em Ipanema. Juntam um monte de gente. Eles fazem tipo uma rave na areia de Ipanema. É um festão. O pessoal, quem gosta dessas coisas, diz que é ótimo. Gente drogada pra tudo quanto é lado. O pessoal caindo e coisa e tal, fazendo festa. E, de novo, o meu ponto de vista é aquele que eu falo pra vocês. Não tendo menor de idade e as pessoas estando ali de forma voluntária, o que elas estão fazendo ali, eu não tenho nem interesse. Mas aí é o ponto que eu falo, né? Qual que é o problema da praia? O problema da praia é que, na visão estatista, ela é um bem público. Qualquer pessoa pode usar. Muito melhor seria se isso aqui fosse numa capistão em que você teria propriedades privadas de tudo. então, na verdade, a praia não seria pública. Não existe isso. Você teria que ter um... Haveria um proprietário daquela praia que ele pode até deixar as pessoas usarem a praia e se remunerar de outra forma através de venda de produtos, enfim, alguma outra coisa. Mas, ele sendo o dono da praia, ele poderia dizer quem frequenta ou não o lugar, estabelecer regras e esse tipo de coisa, né? E a grande vantagem de você ter donos de praia é o seguinte, é que justamente você evita a situação que você tem hoje que o governo diz o que pode e o que não pode fazer em todas as praias ao mesmo tempo. Então, se você discorda daquela lei, daquela imposição, você não pode fazer nada porque você não pode em outra praia. A lei vai ser a mesma ali, é tudo do Estado. Então, você tendo praias de proprietários diferentes, você tem a grande vantagem que é a caramba. Ah, esse cara dessa praia aqui é muito chato, não permite a gente fazer rave no Réveillon aqui. vamos fazer na outra praia. E pronto, resolve com outro proprietário lá. Vai ter, o mercado acaba chegando a um ponto em que você vai ter as regras mais adequadas para a maior parte das pessoas porque isso daria o lucro máximo para todas as pessoas, né? Enfim, mais uma empata foda do Estado aqui do Rio de Janeiro. Infelizmente, mais uma festa clandestina sacaneada. Poxa, o que que tem? É festa. Se o pessoal tá afim que é ir, poxa, qual o problema? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.